Ana Hickman enfrenta alegações provocadas pelo advogado de seu ex-marido Alexandre Correia, que recentemente deixou o apartamento onde vivia em São Paulo após a separação. Enio Martins Murad, representante legal de Correia, afirmou que a apresentadora deseja vê-lo sem moradia e planeja que ele se mude para o imóvel utilizado anteriormente por sua ex-cunhada, Fernanda Hickman. Através de sua assessoria, Ana Hickman refutou veementemente as alegações feitas pelo advogado de Correia. O comunicado enfatizou a negação categórica de todas as acusações e qualificou a postura do ex-marido como sensacionalista, característica que, segundo a assessoria, reflete padrões agressivos. Ana buscou uma medida protetiva contra Correia e seus familiares. A assessoria enfatizou que as estratégias adotadas pela parte oposta se assemelham aos comportamentos frequentemente associados a agressores, buscando inverter a realidade e manipular informações para desviar a atenção do cerne da questão. Destacou-se a tentativa de ignorar a validade da medida protetiva concedida em favor de Ana Hickman e sua família, ressaltando sua plena vigência. Foi salientado que todos os processos relativos ao caso estão em andamento sob sigilo judicial. Ana Hickman demonstrou total transparência e colaboração com as autoridades competentes, fornecendo os esclarecimentos necessários. O comunicado encerrou reforçando o compromisso da apresentadora com a justiça. Por outro lado, o advogado Murad afirmou à mídia que buscará medidas para que o apartamento utilizado por Fernanda Hickman seja ocupado por Correia até a conclusão do divórcio. Ele lamentou a suposta perseguição obsessiva de Ana Hickman, alegando que ela deseja que Correia fique sem moradia, além de proibí-lo de frequentar a empresa.